Música Muito bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos mais uma vez a esse canal e se você é novo aqui já vai se inscrevendo, curte, comenta, compartilha Ative o sininho pra receber todas as notificações, se vocês estão gostando desse conteúdo de K-Pop Que eu tô trazendo bastante coisa pra vocês, eu sei que eu posto 13 vídeos e vocês falam Ai, posta mais, posta aquilo, posta isso, com certeza eu vou estar trazendo pra vocês Mas eu espero que vocês estejam gostando que eu tô me matando muito pra conseguir postar todos esses vídeos Gravar todos esses vídeos com a minha rotina que eu tenho aqui, então me contem aí Tá, se vocês estão gostando, se vocês querem que eu continue, se eu volto a focar nas outras coisas que eu já fazia antes Enfim, tá? Eu preciso, gente, de um afago, de um carinho, de um abraço de vocês aí E dessa troca, tá bom? Vocês falando o que vocês estão gostando e que isso continua assim, com certeza, tudo mais Porque me ajuda muito a ver como eu vou seguir com o canal, tá bom? Agora nós vamos reagir a Black Swan, Karma, finalmente, ao vivo Porque eu falei que eu queria conhecer mais do grupo, ver elas cantando ao vivo Enfim, já tô apaixonado pela brasileira, né? Eu quero conhecer mais do grupo, quero me apaixonar mais pelo grupo também Então bora, é Gabi o nome dela? Gabi, né? Enfim, vamos lá e vamos ver como elas são ao vivo Porque eu sei que esse ao vivo aqui é ao vivão Se fosse só pra ver performance de dança, eu procuraria algum outro Mas aqui, eu sei que elas estão cantando ao vivão, então bora reagir Porque eu quero ver a voz, quero ver como que elas são ao vivo Cara, ela é muito linda, eu tô apaixonado por ela A indiana também, né? A indiana também, né? Combina Cora, por favor,ari mesma coisa Ou seja, a Talvez esclarei É, a Operativa, a Inscenario Adorei o estilo das roupas desse lance jeans Bem diferente né, acontece muito, já comentei isso algumas vezes né, na questão de rap A Fator, ela tem muito uma vibe do que acontece com o Blackpink em questão de tonalidade Não é em nenhuma outra coisa Por exemplo, normalmente quando o Blackpink canta alguma coisa em estúdio, na gravação do estúdio O que elas fazem? Elas estão fazendo lá embaixo Só que as vezes isso no ao vivo não funciona, mas na música em si é isso que a música está pedindo No ao vivo não funciona por quê? Porque as vezes você está tendo que cantar um refrão tão agudo E na hora de passar para o rap, você tem que descer, ir lá para o grave, tentar cantar aquelas notas faladas né Fica mais difícil, então ela está ficando tipo Daí tipo, até mostra uma outra atitude né Mas aqui acontece muito, o que não acontece muito com Mamamoo Mamamoo, a Moonbill, ela, do jeito que ela grava no estúdio, ela consegue fazer ao vivo Ela é assim, sensacional, se ela tiver que subir e descer, ela faz Eu não estou falando que as meninas não consigam, que a Fator também não Mas é um outro recurso que as vezes tipo, facilita Até na hora de cantar, entregar uma atitude mais interessante né Então eu estou vendo que tipo, está diferente a tonalidade do estúdio E a tonalidade que ela está cantando Só fiz esse comentário, não estou falando que está melhor ou pior, só está diferente Nossa, essa melodia, essa harmonia é muito boa Pena que ela ainda é aquele lance do K-pop Cagamos para o backing vocal, backing vocal não é gente Só no Baby Monster que backing vocal está sendo gente Backing vocal não, se uma pessoa está solando e tem três vozes acontecendo no fundo Que talvez até elas gravarem em estúdio Ninguém dubla, é só quem está fazendo solo Isso eu acho chatíssimo Mas enfim Nem escuta a voz dela direito, só escuta o backing rolando ali Daí tipo, só ela que está com o microfone na boca, eu acho isso chato Mas enfim Que olho lindo que você tem mulher, pelo amor de Deus Apesar que, enfim, colocou ali, é dela Colocou no olho, é dela Não sei se o olho dela é clarinho em si mesmo Porque no K-pop todo mundo usa muita lente, né Mas tá lindo, visual Vocês falaram que ela é visuals Ela está entregando visuals, né Graças a Deus Agora uma coisa que eu acho muito arriscada e elas estão fazendo É você cantar ao vivo em cima de uma base da sua voz Exatamente a sua voz, né Ali fazendo a primeira voz Porque você está cantando a mesma coisa Só que aqui, você está Não tem como a voz sair do mesmo jeito que saiu no estúdio Na hora que você está se movimentando E às vezes você semitona, sai um pouquinho da nota Então, sempre que isso acontece Por ter uma nota perfeita no estúdio Lá no fundo, tocando na base Na hora que sai, dá muito choque Dá tipo um... Sabe? Você sente um... E daí, tipo, acontece em algumas vezes Quando elas cantam um refrão que está muito forte à base Agora, se fosse só a harmonia rolando no fundo Tipo, backing vocals Sem a voz principal Da principal que está solando também Repetindo a voz dela Dobrando ali a voz dela Talvez não aconteceria tanto isso Mas é só por ter uma referência muito bem afinada Muito bem estudializada No fundo Daquela voz que a pessoa está fazendo Então, tipo Está aqui a menina Gabi cantando E a voz dela está no backing vocal Está ali na base E daí, se ela sair um pouquinho A moça que está cantando aqui atrás Que ela gravou no estúdio perfeitamente Não vai sair Porque ela já está feita Ela está bonitinha ali Gravada, corrigida e tudo mais Daí, quando a Gabi sai Ela é Gabi mesmo? Eu estou chamando a menina de Gabi até agora E a gente sente um choquezinho Mesma coisa com a Americana, né Mas está delicioso Sou muito, 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 muito mais ver isso A galera se arriscando no ao vivo mesmo Mesmo com base Porque isso daí são coisas que elas não têm tanto controle Na produção que decide Sensacional Só delas estarem se arriscando Meio que todas pegam o microfone nesse momento Lindo Caracoa, essa menina da Índia Ela dança pra caramba Olha isso aqui Caico, eu senti Sabe o prédio Sabe quando você está naquela torre Cadê o português? Sabe aquela torre de parque? Que ela sobe bem devagar E eu dano ela Que você sente o impacto? Eu senti esse impacto no corpo dela Não, porque ela desceu Ó, nossa Eita, pega Amei que essa parte é bem focada na dança Adorei É, essa partezinha Ela fez uma nota totalmente diferente do Ela subiu pra cima Mas temos uma referência certinha no backing Daí dá um choque Porque às vezes seria uma coisa se ela saísse pra um dueto Pra uma outra voz Que faz sentido Agora quando só semitona por causa do movimento Ou enfim, né Independente do motivo Aí a gente sente um choque Adorei isso Muito bom Legal Legal, legal Massa Porque a gente vê que o grupo começou agora Novamente Com uma formação totalmente diferente Só com a Fatou, né Tá muito legal o caminho que elas estão tomando O rumo que a direção tá escolhendo pra elas Músicas boas Danças incríveis Vocais Tudo ali bem distribuído Cada um com a sua parte Todo mundo brilhando Na hora que tem que brilhar Muito legal Achei isso sensacional E ainda juntando ao fato de elas serem um grupo que canta ao vivo Gente, desde a pandemia Desde que as coisas mudaram muito Eu sei que tem vídeo que vocês falam Ai, tá ao vivo Tá ao vivo Não sei o que Gente, tem muita coisa que não é mais ao vivo Hoje em dia Programa de televisão Enfim Desde que começaram essas lives e tudo mais Não é todo mundo que canta ao vivo Você vai ver a pessoa cantando ao vivo em um festival Em um show Na tour Mas em programas de TV Coisas assim que tipo Ai, ao vivo de estúdio Foi tudo corrigido Tudo arrumado Tudo Então é muito legal que Elas Sendo que tipo Muitos dos grupos que eu tenho acompanhado Que eu tenho visto os ao vivos em programas Não estão fazendo mais o ao vivo ao vivão Então apenas Uma base diferente Uma coisinha um pouquinho diferente do estúdio E é isso Então muito legal que elas também estão Conseguindo fazer isso em algumas performances Vi um trechinho de outras Que eu fui vendo E não tem nada de ao vivo Essa aqui tá 100% Mesmo com a base no fundo Muito legal Adorei Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Não se esqueçam de curtir e comentar Esse vídeo foi um pouquinho mais diferente Foi mais análise Não foi tanto um react Porque eu já conheço a música E tudo mais Então é isso Nos vemos no próximo vídeo Um beijo Tchau Um beijo Como difícil seria?